Fala pessoal, beleza? Aqui é Turis Demostras Lembrando pessoal, se inscreve no canal pra não perder o meu vídeo Ativa o sininho também, certo? Deixa o like e me segue nas redes sociais Tá aqui embaixo, Instagram e Facebook Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou falar aqui sobre um tema polêmico Que é o que eu vi no Instagram esses dias Que faixa azul de jiu-jitsu pode ou não dar aula Beleza? Então na sequência eu vou falar sobre esse assunto Então, confere aí Assim pessoal, a meu ver E tendo meu contexto Eu acho sim que faixa azul pode dar aula Mas desde que seja Por orientação faixa preta Tipo, um faixa azul não pode abrir uma academia Sem ter um preta por trás, entendeu? Pra abrir uma academia de jiu-jitsu tem que ter um faixa preta presente, certo? Um faixa azul Faixa marrom, faixa roxa Não pode abrir a academia, só faixa preta Você vê muitos faixas roxas, marrom Abrindo a academia, mas com preta por trás Entendeu? Orientando Eu acho que realmente faixa azul Assim como faixa roxa, entendeu? Pode dar aula Faixa branca depende muito pessoal Pode ser até assunto pra outro vídeo Mas enfim, eu acho que pode dar aula por quê pessoal? Se o faixa azul, no mínimo, ele tem que ter dois anos de treino Entendeu? Então, tipo, ele já vai ter uma bagagem boa De aprendizado E muitas vezes, tipo Lógico, tem o faixa preta pra dar aula na academia E tudo Mas muitas vezes o faixa preta, por dar três, quatro aulas por dia E não consegue, tipo, suprir tudo Então, ele bota o faixa roxo dele de confiança Que sabe que já tem uma boa noção de tudo da técnica, da aula, da didática Pra puxar o treino por ele, entendeu? Porque muitas vezes, tipo, é coisa muito chata Tipo, você chegar no treino e faixa preta Depois de ter já dado três treinos no dia Três aulas Aí você vê que o cara não tá empolgado Querendo dar aula Ele não tá só marcando presença mesmo E muitas vezes, ó, faixa azul no caso Descansado, bem Dando aula lá, tudo que... Sobre a orientação do faixa preta Entendeu? Então isso é como se fosse um instrutor Lembrando, pessoal Que, tipo, pra pegar a faixa azul Tem que ter no mínimo dezesseis anos Então, o cara já vai ter uma boa noção Ó, o bom exemplo é o Michael Galvão, né? Tipo, um cara novinho Que tava na faixa azul Mas que passava o carro em todo mundo Porque tem uma noção Tipo, se o cara começar muito cedo no jiu-jitsu Vamos supor, com cinco anos Quando ele chegar na faixa azul Passar pelas coloridas e tudo Ele já vai completar dezesseis anos também, né? Ele já vai tá com uma bagagem boa Pô, vai ter o quê? Se brincar dez anos de jiu-jitsu Contra um cara que tem cinco Mas que tá, pô Que é um faixa marrom que tem cinco anos Mas não treinou o tanto de tempo Que esse carinha treinou a gente pequeno Até pegar a faixa azul Então tem muito Tem muitas questões a se tratar ainda Sobre isso E também, pessoal Outra coisa, tipo Que eu já falei do Michael Galvão, né? Que, tipo, tem muita faixa azul Que dá calor em faixa Faixa preta Lógico Isso, pô, não é errado E também, pessoal Outra coisa que é bastante relevante É que, tipo O faixa azul em si Por ele já ter, tipo Com menos tempo de distância, pô Você tá na faixa azul Ele sabe qual é a dúvida do faixa branca Iniciante Tá fresca na cabeça dele Muitas vezes Lógico, o faixa preta sabe isso Mas muitas vezes Não tá fresca na cabeça dele Por quê? Porque é uma coisa que ele viu Há muito tempo atrás Quando ela era faixa branca Faixa azul E provavelmente, às vezes, não tá tão Fresca na cabeça dele Entendeu? Já é do faixa azul, não Ele já tá, não Esse cara vai entrar Com certeza vai ficar com dúvida De fuga de quadril Reposição de guarda Do rolamento Na queda Então ele vai dar uma atenção maior Às iniciantes que estão entrando agora no jiu-jitsu Na academia, no caso E também, pessoal Tipo, é uma coisa Você pode achar no relativo Entendeu? Porque, tipo Tem muitos faixa Faixa azul duro Que dá calor em faixa preta Do mesmo jeito que, tipo Tem muita faixa preta Lógico Eu faço uma obrigação Tipo, dar um calor em faixa azul Mas, pô Tipo Já vi muita faixa branca Dá calor em faixa azul Faixa roxa Faixa preta até Faz muito jogo do cara, pessoal Pô Você não vê aí Tipo, teve esse desafio Do Mikael Galvão com faixa preta Mikael Galvão com faixa azul O outro cara com faixa preta E ele finalizou o faixa preta Então, muitas vezes, pessoal Lógico Faixa Serve pra organizar a parada Mostrar a sua evolução Mas, pô Se você pegar um faixa preta E o faixa preta é realmente duro Bom Botar uma faixa branca nele E botar ele no campeonato De faixa branca Ele vai passar o carro em todo mundo Com facilidade Então, não é a faixa que faz Você É você, o lutador em si O lutador Que tem dentro de você Dentro da faixa A faixa é boa É simbolismo Mostra seu reconhecimento Seu esforço É fruto do seu reconhecimento Seu esforço Mas, pô Tipo O que vai dizer Se você é bom no jiu-jitsu Não é a sua faixa É você, cara Tem muito cara Porque Hoje tem que estar em faixa preta Faixa marrom Mas rola com faixa roxa Faixa azul E leva calor Então, esse é o meu posicionamento Faixas do pole da aula Sim A partir da faixa azul Faixa roxa Faixa roxa e marrom Já é o instrutor Mas, a meu ver O faixa azul pode dar aula Tipo Se ele já tem uma didática boa Mas, lembrando Com supervisão do Faixa preta Deu Faixa preta dizer Puxa esse horário aqui pra mim Que eu não vou pro DEL Então, eu já vou estar cansado Das outras aulas Vou estar, às vezes Resolvendo outra coisa Da academia E o cara Quebra esse galho pro mestre Pro professor, entendeu? Então, essa é a minha opinião Beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários Tá a minha opinião de vocês Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Não pode perder nenhum vídeo Também, deixa o like Muito importante Deixar o like E me segue em todas As minhas redes sociais Tá aqui na descrição Instagram, Facebook Então, tamo junto Oss